Aplausos Eu não quero ser um crente Sou cheiro de defeitos Mas eu não quero ser uma crente salva Para não querer sentir a presença de todo o poder Aqui tudo vai passar Eu quero um dia ver E morar com aquele Que me salvou Que me salvou Aleluia A primeira coisa Que eu quero quando eu chegar na glória Me abraçar o meu E dizer muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado E agora eu só tenho coisa Minha mãezinha Agora eu só tenho coisa Aleluia Que eu pratico os joelhos Incansadamente Aleluia 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 o Senhor Cristo meu Deus aleluia e vou ver face a face o nosso Deus glória a Deus aquele que antes que o mundo existisse glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus o Senhor o Senhor igreja o Senhor vamos almejar mais o céu amém vamos almejar mais o céu aleluia amém almejar mais o céu amém amém Deus tremendo obrigado Senhor Deus controla a pessoa amém 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 aleluia glória 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 oh Senhor amém velece sua vida de Deus aleluia amém Deus está fortalecendo Entrando e operando. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao seu cadastro de boa Aleluia! Vamos ao seu cadastro de boa Meu Deus! Tremendo! Isso também! É! Ele fica muito forte Longe Você queria matá-lo que matou Não é o tempo de Deus Não Chantem Vocês poderiam chorar A qualquer momento Lá Desta semana que passou Iam chorar Amargamente Tristemente Porque o espírito do infarto Queria chegar até a vida dela Para levá-la Meu Deus Mas na madrugada Oh! Da terça-feira Desta semana que passou Jesus chegou Glória a Deus Aleluia! Ele estava dormindo Observando o espírito da morte Com o infarto para tirar a vida dela E Jesus disse Pare! Pare! Eu cheguei Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E te acrescento O ano de vida Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Excebendo a vida Excebendo a vida Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.